Meu amor, muitas pessoas, quando perdem entes queridos, colocam nas redes sociais notas de pesar, notas de falecimento. Eu quero colocar uma declaração de amor para dizer a Paraíba que José Maranhão não foi só meu, José Maranhão foi de vocês. Quantos natais, quantos aniversários, quantas comemorações em família, o meu amor precisou estar ausente porque tinha compromissos políticos. Quantas vezes eu pedia nas festas, toda romântica, garotinha ainda, vamos dançar meu amor, vamos curtir essa noite. E ele dizia, eu preciso dançar com as outras pessoas, minha filha, eu sou um homem público. O meu romantismo só podia ser vivido aqui dentro de casa, quando estava eu e ele, e eu dizia, eu te amo, e ele me respondia, eu te amo muito mais. Maranhão me amou incondicionalmente, perdoou minhas falhas, compreendeu meus limites e entendeu todas as vezes que eu não correspondi às suas expectativas. Não é nota de falecimento, não é nota de pesar. É uma declaração de amor que hoje faço a toda Paraíba, dizendo aos paraibanos, vocês fizeram meu marido feliz, todas as vezes que ele era votado, todas as vezes que ele era abraçado na rua, todas as vezes que alguém tirava selfie com ele, todas as vezes que ele era reconhecido nos recantos desse estado, lá de Cajazeiras, aqui em Cabedelo. E as pessoas diziam, meu pai gosta do Senhor.